Leitura dos Escritos Sagrados do Livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino Manifestação de Cunitocotate através da Messianica A Messianica vai ser a instituição responsável pelo aparecimento no mundo material de Cunitocotate no Mikoto Durante os 3.000 anos da Era da Noite, o Chitorá, o Deus Altíssimo, permaneceu num plano inferior Aproveitando-se da situação, as divindades secundárias colocaram-se num lugar de destaque, passando de galho a tronco Nessa posição, transformar o mundo num estado infernal foi lamentável Finalmente, porém, Cunitocotate no Mikoto vai manifestar, através da Messianica, o seu insondável poder Cunitocotate é a expansão da Messianica Como já disse, a partir de agora, o Chitorá no Cunitocotate no Mikoto vai usar a Messianica como meio Para manifestar-se no mundo físico Entretanto, conforme está escrito no Fudesac, embaixo do farol, há trevas Tal referência indica, na verdade, que a luz projetar-se-á antes nos países mais longínquos Ou seja, estes é que vão compreender e aceitar, em primeiro lugar, o poder de o Chitorá Conforme as evidências, estamos a um passo do tempo do terror Mesmo assim, a Messianica vai expandir-se, pois a força bloqueadora da luz está enfraqueçando dia a dia Dessa forma, pessoas que nada entendiam dos ensinamentos Embora fossem explicados dez, vinte vezes Poderão compreendê-los facilmente após cinco ou seis explanações Nada, porém, deve causar espanto Porque as verdades relacionadas a Deus não aparecem de repente aos nossos olhos Avançam lentamente, a cada ano vão ficando mais claras e surgindo com maior rapidez Em síntese, a começar deste ano, 1954, a Messianica vai ser difundida mundialmente Até aqui, esteve se preparando no camarim para agora poder entrar no pau E começar a projetar-se no mundo como importante peça de teatro que vai enfocar os três reinos Conforme já foi expresso no Fudesac, tudo realmente muito verdadeiro No primeiro ato, havia papel para os bons e também para os vilões Estes representados pelas pessoas mais infiltradas Que sempre atrapalharam as atividades de expansão da Igreja Levando muitos membros a julgá-las apenas como malfeitoras e prejudiciais à obra divina Na verdade, porém, desempenharam brilhantemente o seu papel Se não fossem ruins, jamais poderiam realizar tão bem as maldades a que se propuseram Gostaria por isso de agradecer sinceramente a todas elas De agora em diante, entretanto, todos os anos, a partir de 15 de junho A luz do dia, ou seja, caço, espírito do fogo, vai aumentar cada vez mais De outra parte, em todo o 4 de fevereiro, data na qual se comemora o Rishun, começo da primavera Ocorrerá uma transformação no palco do teatro divino Como se estivesse passando de um ato para outro Significa, na verdade, que haverá grandes mudanças em consequência do desenrolar De novos acontecimentos que vão contribuir para a concretização do reino do céu na terra Obrigada Desculpa, eu pulei um... no salmo eu pulei um... um verso, não? Não, não Tenho certeza? Sim Ajei claramente que eu tinha pular Então... Eu queria falar do salmo de hoje Já que eu não pulei Milagre algum enxergarão os imersos na cegueira Vegetam como porcos no meio de pérolas Homens, coitados, pensando em estar sempre vivendo no céu Permanecem indefinidamente no inferno Se por acaso for mostrado um diamante autêntico Os cegos julgarão ser apenas uma pedrinha É assim que a gente se sente quando a gente fala dos ensinamentos Fala de jorei E as pessoas não veem como... Porque de verdade A gente tem um tesouro na mão Mas como o tesouro não se fica insistindo para os outros querem Porque é um tesouro A gente não pode insistir Mas infelizmente as pessoas ainda estão adormecidas e cegas Cegas de coração que não conseguem enxergar tão grandiosa essa obra O poder que o jorei tem O poder que os ensinamentos têm Mas como falou no ensinamento hoje Então é devagar Passo a passo está transformando Às vezes pode ser que tem gente que senta que ainda não Não houve mudança Mas eu tenho certeza que quem está bem desperto está percebendo A mudança está acontecendo Só quem é cego do coração que não enxerga E dos olhos também Porque dá para ver já A mudança acontece no invisível Mas ela aqui também está acontecendo E eu acredito que está acelerando Muito obrigada 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 Obrigada